Salve rapaziada, Alô mesmo na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje vai ser bem diferente, rapaz Eu tô sozinho aqui no Pump Track, aqui no Boa Menor Não achei outro jeito pra gravar pra vocês Além de pôr um suporte aqui no post e deixar gravando Vou fazer umas tricas aí, vamos ver se rende o rolê Mas é isso, o vídeo aqui ó, não pode parar, eu quero tá passando vídeo direto pra vocês E esse dia tava meio embaçado aqui em São Paulo, só chovendo E agora eu tento estar tarde, mas também é 9h30 da manhã Como eu moro aqui perto, decidi vir, mesmo andando sozinho Mas pra tentar gravar alguma coisa aí pra vocês Então é só acompanhar que tá iniciando mais vídeo aqui no canal do Alô mesmo do BMX E aí 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 Andei eu acho que mais de um minuto Sem parar Nessa linha Toda vez que eu chego aqui Eu gosto de fazer essas linhas Tipo com os manuals bem simples Pra ir esquentando O cara chega assim, o cara tem que ter mais cautela Até o sangue esquentar E começar a ganhar E começar a ganhar aquela confiança De soltar De soltar Os aéreos Aquelas manobras mais difíceis Então Eu gosto de fazer Os manobras mais fáceis E fica a dica aí Começo de rolê Tenta fazer uma linha De um minuto ou mais Com as manobras Sempre que você consegue Assim É uma forma de você esquentar o corpo Né E é isso Ti Jog keeping ல Quê Quê Tenta Ô Gächará Quê Tenta Cal Bora Quê Tenta 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 Não acertei o split whip de primeira Mas eu vou acertar ele agora Vamos ver quanta tentativa Vou ter que Tentar pra acertar ele Mas geralmente eu acerto de primeira Segunda Tem dia que demora até Cinco tentativas Foi segunda Segunda tentativa Acertei o split whip E é isso Mano só tá fritando Mas eu deixei o celular gravando aqui Depois eu vou mostrar como é que eu fiz Eu tenho um tripé Tipo Ficou de ir ao redor do porto assim Dois E um E um Deixei assim Pro celular não Virar pra frente E cair e quebrar meu celular Mas é isso E um Ficou de ir ao redor do porto assim E outra coisa, família Eu tô andando aqui só Mas eu não recomendo vocês andarem só Sempre anda com alguns parceiros Nem que seja um, dois parceiros Já é style Eu só tô andando só mesmo Porque já tem dois dias que eu não ando Só chovendo, como eu falei no começo do vídeo É complicado você andar só Porque um tempo atrás Teve uma época que eu tava treinando ali no voo maior Sozinho Daí eu tava treinando no look down, tá ligado? Eu queria melhorar ele, deixar ele bem style mesmo No que eu fui fazer Fui fazer de aéreo Já que eu joguei aqui Quando eu empurrei a perna, ele travou, tá ligado? Mano, aí eu falei Nossa, travou Aí no que travou eu fui tentar tirar a minha perna Pra eu não ficar enroscado com a bike No que eu tirei a minha perna esquerda Meu pé virou pra trás, tá ligado? E eu quebrei o tornozelo, mano A fíbula E tipo assim, na hora eu fiquei Poxa, deve ter Deve ter Só tossido Daí eu fiquei ali Esperando a dor passar Mas ao invés de passar a dor Eu tava era Só piorando, aumentando a dor Eu falei, mano, deixa eu ir embora Aí eu fui embora pra casa Como eu moro aqui perto Sempre morei aqui perto Desde a época que eu me mudei pra São Paulo Daí eu fui empurrando Tipo, fui sentado na bike Empurrando só com o pé Mas quando eu cheguei em casa Que eu tirei os equipamentos Família Tipo, meu pé tava torto, tá ligado? Mano, eu fiquei desesperado Aí já chamei um táxi, tá ligado? Fui pro hospital Batei o raio-x Tinha quebrado E no meu caso Era caso de cirurgia, mano Então foi bem tenso E foi logo na época Que eu me mudei pra São Paulo Mano, foi embaçado Porque logo quando eu tava Começando a me estabilizar aqui, né? Tipo, tava trampando Tá ligado? Aí foi osso Então Eu não recomendo vocês andar só Eu tô andando, mas Tô andando bem consciente Não tô fazendo manobra pesada Como você está vendo Mas Não é bom você andar só, beleza? Como vocês viram Eu tentei um whip Batei o tap Mano, faz muito tempo Que eu não faço a flip Nem lembro qual foi a última vez Que eu fiz Mas Essas manobras De borda Essas manobras muito técnicas Eu parei de treinar Tá ligado? Não sei porquê Mas eu vou fazer um lá Vou fazer o whip tap Drop bar Não tá saindo família O quarto que eu já tentei, ó Vamos lá Essas manobras técnicas Elas tem que estar Tipo O senhor tem que estar treinando É direto Porque já fala, né? Técnicas Se você não treinar ela Acaba ficando difícil Mas eu vou fazer aqui Estão insistentes Fiz o whip tap Mas não fiz o drop bar E não se esqueça família Se ingrate Vai pro rolê Leve uma garrafa de água E esse whip tap Drop bar Tá Tá embaçado E outra família Desde já Um feliz ano novo Que vocês comece Ano de 2022 Aí com o pé direito Que vocês possam Estar correndo E batalhando Atrás dos objetivos De vocês E que vocês consigam Beleza? Aí outra rapaz É Vocês tem interesse De assistir um vídeo Aqui no meu canal Falando um pouco Da minha bike As peças que eu uso No caso Um bike check, né? Porque Tô com esse pensamento De fazer Um vídeo bike check Eu acho que eu nunca fiz Então Acho que vai ser da hora E se vocês Querem Saber um pouco Das peças que eu uso Na minha bike Deixa aí no comentário Faz aí a lã Um vídeo bike check E até agora Não acertei O teu whip Teu tap Drop bar Família Acho que já tentei Mais de 10 Mas tem que ter calma Que manda eu parar De ter treinado ela, né? Ninguém mandou Eu parar de treinar ela Mas antes Fazer essa treta direta É, família Depois de várias tentativas Acertei Whip, tap, drop bar Daí na pilha Fiz Tem um flé ali Eu não tinha feito Nenhum hoje ainda Mas é isso Às vezes É O bom de tá treinando Direto Com frequência Vamos dizer Todos os dias É que você Tem tempo pra treinar Todas as manobras E treinar manobras Novas, né? E tipo assim É A maioria das vezes Quando eu vou treinar Eu gosto de treinar Aquelas manobras Que eu sinto um pouco Uma dificuldade Né? Igual eu falei antes Essa treta Que eu fazia direto Mas eu tinha ela de base Daí eu parei, né? Tô fora de base Mas tipo assim Não é uma manobra Que É Vamos dizer Tipo aconselhável Fazer em um campeonato Né? É muito técnica Então É muito arriscado Você fazer Uma trick dessa Numa linha do campeonato Então Por esse motivo Eu parei de treinar ela Porque Quando eu vim pra cá Mano Todos os campeonatos Que eu iria As minhas manobras Não estavam de base Tá ligado? E no meio da minha volta Eu tentava e errava Isso acabava Me prejudicando muito Então Depois desses campeonatos Né? Eu falei pra mim mesmo Eu tenho que treinar Minhas manobras Manobras de linha Manobras que Não possam Me atrapalhar Durante minha linha No campeonato E foi isso que eu fiz Então eu treino Linha, linha, linha Com manobras que eu tenho De base E tento deixar ela Mais de base ainda Igual o campeonato brasileiro Último agora Eu fiz as tricks Que eu tinha de base Pra tentar pegar Uma colocação boa E deu certo Fiquei em quarto lugar Apesar de não ter Todos os brasileiros Né? Porque Alguns se machucaram No dia Outros estavam machucados Não conseguiam participar Então Tipo assim Não estavam todos Aqueles rider Brasileiros Com alto nível Mas Eu consegui pegar em quarto lugar Mas eu consegui Lá Eu fiz 3.6 whip Que é manobra de base Aí fiz No-render de transfer Fiz flare Fiz bar no-render de transfer Fiz trunk Fiz É Downside 3.6 down Né? Deixa eu ver o que mais E E é isso 3.6 no-render Fiz várias tricks Que tipo assim Dá pra você fazer numa linha E não ter perigo de errar Agora vamos com Uma manobra de borda A não ser que você treine Muito borda Mas é muito arriscado Você pode perder o gás É muito arriscado Então É isso Esse foi O meu pensamento Né? Do tempo pra cá Tipo assim Focar naquelas manobras Que eu sei fazer em linha Que não posso me atrapalhar Pra errar No momento da linha, né? Isso tá me ajudando muito Foi por isso que eu acho Que eu parei de treinar Muitas manobras de borda Eu fazia muito Né? Mas é isso Tô aí gravando esse vídeo Pra vocês E fazendo aquelas tricks Que faz muito tempo Que eu não faço E espero também Que vocês estejam gostando Desse vídeo Com a câmera parada Aqui só em um ângulo Mas Não sei se dá pra vocês Ver bem a trick aí As tricks, né? Mas espero que sim E também espero que vocês Estejam gostando E eu tô fazendo isso Só pra manter o meu canal Sempre ativo Sempre postando vídeo Do uns dias pra cá Eu tava postando um vídeo Semana Agora eu tô postando Dois vídeos por semana Então tem que gravar Gerar conteúdo pra vocês E não se esqueça Família Deixa aquele like Compartilha Comenta Pra tá me ajudando Beleza? Pra tá crescendo o canal aí E se vocês fizer isso Só vai me motivar Cada vez mais E me fazer Gerar mais conteúdo Pra vocês Eu sei que tem muita gente Que me acompanha Tem muita gente que gosta E é isso E é isso E é isso E essa trick que eu vou fazer agora Foot jam Um grande abraço E também espero Algum dia Vocês aqui Pra gente fazer um rolê Quanto tanto nessa pista Quanto tanto em outras Que tem aqui em São Paulo Beleza? Então Bora Foot jam Sem efeito Vamos lá Mas é pra vocês Tiago, Kaique e Giovanni E também entre outros Que eu não vou lembrar O nome agora E fazia essa trick lá na micro E também no half Lá na mini ramp Tamo junto Forte abraço E algum dia Coloca pra cá Pra fazer uns rolês Por aqui também Fechou? Ah Outro brother Fazer o O lorim Antônio Wilson Salve meu brother Tamo junto Saudades dos rolês Com vocês E família No vídeo de hoje Eu quero estar deixando um salve aí Pro brother Lá de São Luís Que é o Maurício Leitão Salve meu brother Ele falou que sempre acompanha Todos os vídeos que eu posto E esse dia ele mandou até mensagem pra mim lá no Facebook Nossa mano Esse vídeo é muito da hora Deveria durar mais tempo Tipo uma hora E se ele falou isso É sinal que realmente ele gosta Então salve pra você meu brother Tamo junto E também espero algum dia Você aqui Pra gente fazer um rolê junto Beleza? É nóis Tamo junto E eu acho que o vídeo Tá bom por hoje Acho que já É porque É ruim Eu deixei o tripé aqui parado E fiquei fazendo as tricks Como vocês viram aí Só ficou de um ângulo Pode ser que algumas manobras Não fique tão legal Né? Mas eu tô Fazendo esse vídeo aqui Só pra ter mais conteúdo E espero que vocês estejam gostando Quanto tanto desse vídeo Quanto tanto dos outros Que eu postei Beleza? Então é nóis Vou ficando por aqui E se vocês curtir Deixa aquele like Compartilha Comenta E a gente se vê no próximo Valeu Que aê Que tal, mano? Camilão queigou Trocou com a tua zona Que a gente ia marcar Um pouco mais E aí